Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by the Legend Pra gente jogar de Samarinha, velho, aqui no canal novamente Beijo, me liga E hoje, uma partidaça que eu vou retirar de live Que eu precisava botar aqui no canal Que mostra exatamente o propósito dessa killer, mano Que é o controle de mapa fenomenal Eu poderia dizer que ela tem o best map control de todo o jogo Talvez acima até mesmo da Nurse, velho, ou do Blight Certo? Ela consegue tá basicamente onipresente em qualquer momento Em qualquer local do mapa, basicamente Isso é algo bem forte, apesar de ela não ter muita chase Muita força em chase Ela tem um best mapa, um controle de mapa muito bom, velho Eu tô até me atrapalhando aqui nas palavras aqui Mas vocês me entenderam, velho Eu vou falar rapidamente das perks que eu tô levando pra essa partidinha em si Ela ainda tava no P2, ainda tava upando ela, certo? Então não tava com build meta nem nada, né? Mas foram perks que me ajudaram demais a conseguir esse feito no final do vídeo Que vocês vão ver aí, velho Sem mais enrolação, já vou falar aqui rapidamente das perks que eu tô levando pra essa partidinha Que foram perks muito úteis Nada muito meta, mas uma em específica que é o açougueiro desleixado Foi muito, muito, muito meta nela Muito meta mesmo, velho Vocês vão ver como ajudou demais o açougueiro desleixado nessa partida aqui, beleza? Bom, antes convido vocês a inscrever no canal se vocês não forem inscritos Deixar o like que ajuda demais, comentário também é sempre muito importante E também, é claro, segue na Twitch pra não perder as livezinhas E também no Instagram pra não perder os avisos Quando eu avisar que tiver abrindo uma livezinha pra vocês trocarem uma ideia De um ano comigo diretamente ao vivo e tudo mais Ou até mesmo trocar uma ideia lá no Instagram, pedir uma ajuda, tirar umas dúvidas Eu respondo todo mundo por lá, beleza? Bom, então é isso, bora pra explicativa de builds Ah, e com a gente virar membro, valorzinho em Bencibord que você me ajuda demais Clique no botãozinho de seja membro aí, velho Então vamos lá Bom, as perkzinhas em questão Eu ainda não tenho o açougueiro desleixado Eu tô aqui com basicamente 5 páginas de perk Mas o açougueiro ainda não veio, tá? Então eu deixei esses lotzinhos no final aqui Vago e eu vou mostrar pra vocês aí qual perkzinha exatamente Fechou? Bom, vamos lá Tô levando aqui então o Tinkerer, Aprimorador Esse perkzinho eu botei na build mais por recomendação Até do MK que ele tava muito certo Porque esse perkzinho vai me ajudar pelo menos A dar um teleporte na TV Perto daquele jeito que tiver quase terminando E esse perk foi muito útil, velho Sim, eu sei que a Samara já é um killer que é stealth Esconde raio de terror, sim Mas esse perk foi mais tipo assim Ó, tão terminando esse gen, vem cá rápido Entendeu? É basicamente pra isso Então quando o pessoal atinge 70% de progresso no gerador Esse gerador é destacado pra mim no mapa E eu fico sem raio de terror por 12 segundos E isso nível 1, fechou? Tô levando aqui o Chamado da Enfermeira Pra gente combar obviamente com o Slot Butcher E ver o pessoal se curando aí através das paredes e tudo mais Então quem tiver fazendo a ação de se curar Seja se curando sozinho Seja curando alguém sendo curado Eu vou ver a aura dessa pessoa dentro de um raio de 28 metros Próximo de mim, fechou? Tô levando aqui então esse Chamado do Mar Que ajudou demais também É um perkzinho bem bacana pra ela Eu não acho um perk, ó meu Deus Mas é um perk bem interessante Que quando quebra um gerador Esse gerador quebrado A regressão dele é diminuída E vamos dizer que ela Ele passa a regredir 200% mais rápido, certo? É como se eu aplicasse um Arruinar Naquele gerador Em vez de ele só ficar ali regredindo bem lento Normalmente quando o Killer quebra normal Sem esse perk Ele vai basicamente ganhar um Arruinar Em cima desse gerador, mano Então é 200% mais rápido Que ele vai ficar regredindo ali Depois que eu quebrar esse gen E o último perk seria o Slot Butcher Que é aquele perkzinho do porquinho, tá ligado? Que tem o rostinho de um porco Quando eu bato no sobrevivente padrão Seja com a minha arma ali Padrão certo Eu aplico o efeito de estado ali Dilacerado nesse sobrevivente E esse dilacerado agrega 25% Se eu não me engano De slow na cura do sobrevivente Ah, Gigão, mas tem Butótem Eles podem cauterar com Butótem Eu sei, mano Butótem é um inferno Eu sei disso Mas o Slot Butcher fez E muito o seu serviço nessa partida Vocês vão ver que Pelo amor de Deus O Slot Butcher foi bem chato Ainda mais que não era um mapa muito grande E eu estava o tempo todo distribuindo hit Mano, vocês vão ver Vocês vão ver, velho Foi tudo isso, pessoal No vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se você quiser comentário Hoje eu te virar membro aqui no canal Valorzinho Simbola que vocês me ajudam demais E me incentiva demais A continuar produzindo Esse tipo de conteúdo aqui no canal Fechou? Segue nas livezinhas aí Link na descrição Valeu, falou e eu Fui! Tamo junto! A Samara com a Asaurix Feio Fala aí, Gigão Sou seu fã do YouTube E aí, Jesus Seja bem-vindo, minha querida Livezinho até que horas, Gigão? Não vai muito tarde não, mano Eu vou mais algumas partidas aqui Não tô desde o meio-dia Se eu não me engano, eu não abri meio-dia, né? Oi Dropa pra mim Boa Ele achou que eu ia quebrar a pallet Cuidado de hard Cuidado de hard Ok Oi Caralho, eu vou meter um slug aqui de De Samara, velho Eu já deveria ter feito o gancho, né? Meu Deus Três slug em mim, cara Tô falando, é minha man, velho É minha man Eu sou man Samara Top mundial Top Samara BR, velho Não tem pra Sam Não tem pra Souza, velho Não tem pra ninguém, cara Best Samara BR, cara Zoeira, tá, pessoal? Tá sendo irônico Pelo amor de Deus Pessoal vai lá No grupo Facebook Olha o que o Gigão tá dizendo, velho Bicho soberbo, não sei o que Tem pessoas que Não sabem interpretar, velho A chamada da enfermeira A chamadinho dela enfermerite Vai me ajudar demais Esse Slug Butcher, velho Outro ponto positivo desse mapa É que ele não é muito grande Ainda sou o Gigão, eu tô sem perca e mimimi Ainda sou o Gigão, tô sem perca e mimimi Toma no cu, mano Doite, que velho Ok Caralho, tô metendo uma pressão absurda, meu parceiro Slug Butcher Slug Butcher, tá, tipo, me carregando Absurdo, velho Ah, mana Encostou em Gen Eu poderia te pegar já, velho Mas eu vou ser um pouco Fair Play Cara, Slug Butcher Tá carregando a partida, velho Pessoal pra se resetar aí Vai demorar muito tempo Bem que a Abóbora falou, né Slug Butcher seria um perca Que cairia muito bem nela Olha lá, velho Já tô lá, já, mano Com a meta pressão dos caras Cinco Gen Up, mano Fazer uma play diferenciada aqui, ó Nem fudendo que tinha BT, cara Vai, desce Cinco Gen Up Oi Caralho, ele tinha DH mesmo Os caras devem estar se resetando, mano Boon Totem Tava demorando até Ó Ó como é que vem ali, ó Tá de gatinho também, né Nossa No timing, velho No timing, cara Pra quem não sabe Samara não tem colisão, tá Quando ela tá no mundo espiritual Ou seja Ela poderia passar por mim E drop a pallet Nossa Tinha um cara do meu lado Não vou nem tunelar, velho O cara vai morrer lá no gancho, mano Morreu no gancho Morreu no gancho Corra, Estivão Corra, Estivão E aí, Pablito Gostou da partida de Samara, velho? Eu vou tentar fechar com cinco de Gen Up Só pra eu ergui, mano Pra dar um vídeo pro YouTube Eu vou lá, ó Ninguém aqui Acho que eu vi alguém aqui, velho É Cara, o controle de mapa dela é muito bom Tipo, os caras não conseguem grudar em Gen, velho Porque... Ó Um walkage Isso aqui é uma partida de YouTube, velho Isso aqui é uma partida de YouTube, velho Eu ouvi um bom totem aqui Estranho, cara Jurei ter ouvido um bom totem O cara... Coisou a TV Ah, tem só mais o Steve, velho Agora que eu vi O foda é que... Minhas TVs tão desligando, né, cara? Com a forma que eu vou dando TP Senão seria super apelativo, né? Olha NÃO 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 4K, velho 5 fucking Gen UPS Meus queridos 5 fucking Gen UPS Best Map Control, velho Best Map Control Partida perfeita, velho. Eu não sei se eu fiz 32k não, mas... Que partida ver o meu amigo. Vou guardar o Voj dessa live pra fazer um vídeo disso aqui, velho. Essa maravilha do mar. Dois pipa, hein? Caralho, tô pipando dois toda a vida. É, mano. Gente, isso... Agora é...